Boa noite, Magno. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Exatamente. Pelo menos a polícia acredita nessa primeira versão, até porque, segundo informações de testemunhas que estavam aqui no local, esse atirador estava sentado, ele tirou o carregador da arma e acreditou que a arma estava desmuniciada. Uma pistola G2C com capacidade para 13 tiros. Só que ele estava enganado. Quando o amigo se aproxima e pergunta, isso é uma arma? Ele diz que sim e acaba atirando contra o amigo. Esse tiro acabou atingindo a cabeça. Esse tiro foi fatal, um tiro apenas, mas que tirou a vida desse rapaz de 34 anos. Esse rapaz que era amigo de infância do atirador, que assim que atirou, saiu aqui do local, fugiu, levando inclusive essa arma. Aqui nessa casa, aqui atrás onde eu estou, ela funciona aqui, na verdade, uma fábrica de tendas. Nenhum dos dois trabalhavam aqui. Esse homem, o atirador, é filho de um grande empresário, dono de uma rede de lojas de materiais de construção, que é conhecida demais em toda a capital. E, claro, principalmente aqui na região noroeste de Goiânia. Eles estavam aqui conversando como amigos. Além dos dois, o atirador e a vítima, tinham outras pessoas também aqui, que, claro, agora serão ouvidas. Eu estou aqui com a irmã dessa vítima, é a Jaqueline, que conta que esse atirador, inclusive ele é conhecido aqui no bairro, justamente por causa de algumas brincadeiras de mau gosto. Não é isso? Boa noite. Boa noite. É, ele sempre age com os colegas, com brincadeiras arrogantes, brincadeiras pesadas, sem graça. E aí, acho que tem poder que se sente melhor do que os outros. Eu percebo na atitude dele, de ter atirado nos rames, de impetulância mesmo, de achar que o poder que a arma te dá, se sentiu poderoso, e que não ia matar. A gente acredita que a intenção dele não era de matar. Mas é muito sério esse negócio de ter uma arma, né? Agora, me conta uma coisa. Eles tinham alguma rixa? Não. Eram amigos de verdade desde a infância. Até porque eu conversei com vizinhos, eles se conheciam, todo mundo se conhecia. Então, era um ciclo de amizade bem conhecido. É, conhecidos. Eu não sei se eles não tinham rixa, porque, geralmente, todo mundo era conhecido, mas todo mundo tinha... Ah, o Tijolim, que é aquele conhecido como Tijolim, o Eric. Ah, o Tijolim é muito difícil, o Tijolim é brigão, o Tijolim é encrenqueiro. Então, eu acho que ele teve uma atitude da personalidade dele mesmo. No mínimo, irresponsável. Eu vou agradecer a Jaqueline. Nosso tempo é um pouco corrido aqui, mas eu te agradeço de coração. A gente deseja toda força para a família. A informação que nós temos aqui, Magno e Fernanda, é que o James, que todo mundo conhece como James, ele deixa uma filha de seis anos. Ele também era responsável em cuidar da mãe. A mãe, que tem problemas de saúde, era ele quem cuidava dessa mãe. Repito aos senhores, o atirador fugiu aqui do local, levou a arma desse crime, essa arma que, inclusive, uma foto foi postada agora à tarde num grupo de amigos que eles tinham aqui. A polícia não deu entrevista, mas disse que eles vão continuar investigando e tentando encontrar esse atirador. E, claro, trazendo detalhes sobre o que aconteceu aqui no Jardim Curitiba 4. Eu volto com vocês aí no estúdio.